saudações pessoal fazer mais um vídeo esse vídeo para agradecer a todos os inscritos do canal sempre estamos fortalecendo com as suas inscrições seus likes e seus compartilhamentos também é muito obrigado graças a Deus a gente chegamos aí nos 9000k é 9000k é bom demais para ser mais exato 9.236 inscritos nossa gente para caramba hoje somos maiores que São Sebastião do Oeste graças a Deus e até então estava meio difícil fazer vídeo que eu estava esses dias estava viajando de novo e até pensei em fazer os vídeos na Fiorino mesmo às vezes não dava muita vontade porque eu não sei como é que vai ficar esse negócio porque a gente é motovlog às vezes até penso em fazer um canal só da Fiorino mas vamos ver mais para frente agradecer a todos os inscritos que sempre está fortalecendo a gente aí com seus comentários seus likes né inscrições e que está junto com a gente porque é muito satisfatório saber que vocês estão nos acompanhando e o canal está crescendo graças a Deus não esperava mas hoje nós já somos 9 mil e tantos inscritos aí nossa bom demais eu fico muito satisfeito e até como vocês sabem dessa sumida por isso que eu não gosto muito de estar divulgando os meus vídeos tipo em horários específicos porque eu não uso o YouTube tanto assim como uma obrigação eu gosto de fazer os meus vídeos então se é uma coisa que eu gosto eu tenho que fazer a hora que eu estou sentindo bem na hora que der hoje mesmo se der eu vou dar um roler com a Twister aí para fazer um vídeo aí um falézinho básico aí ao menos só para fazer um vídeo só para curtir e distrair mesmo então por isso eu não sigo esse padrão de estar falando bom se por amanhã tem vídeo 11 horas ou depois de 2 em 2 dias eu faço vídeo então é meio independente o meu canal então eu peço até desculpa vocês pelo meu compromisso não ser tão assim ao extremo mas é porque se eu pudesse eu mandava vídeo todo dia mas eu não vou fazer vídeo todos os dias vídeos assim meio desnecessário é legal um vídeo assim que de alguma coisa diferente ou igual mal mal quando eu faço esses vídeos é rolezinho aí básicos né porque imagina todo dia eu posso estar um vídeo andando sem noção aí não vai rolar não então é melhor eu fazer devagarzinho do jeito que eu faço mesmo e graças a deus está fluindo o canal e por isso eu estou agradecendo a todos vocês por estar fortalecendo a gente com 9 mil aí estamos aí com a Twister e muito bom gente super satisfeito e aquele forte abraço a todos vocês e tamo junto fui